Ô, Vinícius, agora somos nós então, vamos lá, comigo aqui ó, Chega o Rei. Olá, boa tarde pra você, bom dia pra você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão pra mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia. Gente, fala primeiro do tempo. Na tela, minha bela e querida Patos de Meiras, com céu, com nublações esparsas, previsão de tempo seco hoje, de não chover hoje, mas há sempre aquela previsão de pancada de chuva no final da tarde e amanhã já retoma novamente o tempo chuvoso aqui na nossa região. Pelo menos essa é a previsão. A temperatura nesse momento é de 29 graus, a máxima pode chegar a 32, a umidade relativa do ar registrada neste momento é de 46%. Patrocínio Paracatu com indicativos também aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. E aqui você fala diretamente com a nossa produção. E você reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados. Pode fazer também o seu comentário, é claro. E vai concorrer a brindes na sexta-feira. Uma cesta com produtos Copatos, uma caixa com produtos da CEMIL. Basta mandar a sua mensagem para este WhatsApp que está aqui na tela. Confira agora os destaques do programa desta segunda-feira com a dona Yandra na tela. Polícia Civil realiza a Operação Covardes 3 em Patos de Minas. Dois homens morrem durante festa em Paracatu. Patense é assassinado na cidade de Guimarãnia. Briga de trânsito termina em tentativa de homicídio. Idosa é estuprada por ex em Patos de Minas. Mulher é agredida durante roubo em Chacra da Rua São Geraldo. E mais um mineiro morre em decorrência da Baríola dos Macacos. Muito bem. Hoje temos mais coisa aí, Yandra. Coloca a dona Yandra aí comigo. Coloca ela ao vivo aqui comigo. Boa tarde para você, Yandra. Tudo bem? Boa tarde, Gui. Boa tarde, pessoal de casa. Estou bem. E você? Hoje nós temos vivo também aqui no nosso programa, né? Vamos falar da festa lá, da festa da primavera, é isso? Isso mesmo. Gui, ao vivo, nós vamos receber aqui a irmã Valdete, que é presidente da Casa das Meninas, e a Geralda, que é coordenadora também da creche, Plim Plim, né? Que funciona em anexo lá à Casa das Meninas. As duas vêm falar aí sobre a festa da primavera que vai acontecer no fim de semana. E todos esses factuais, a semana começou quente, né? A Empatos de Minas na região, com diversos crimes sendo registrados. E a gente repercute isso aqui também no programa. É, teve, inclusive, teve lá em Paracatu, teve um tiroteio feio lá, né? Pesta numa chácara, o cara foi lá, invadiu a chácara e mandou bala em todo mundo lá dentro. Matou dois. Olha aí que coisa terrível. Nós vamos falar disso também aqui, trazer essa notícia aqui no nosso programa. Mais pessoas, nesse caso também, mais pessoas baleadas. E a gente traz todos os detalhes daqui a pouco com o Douglas Magela, que é o delegado regional de Paracatu. E enviou um vídeo especial aqui pra gente, pra falar e comentar essa ocorrência. Agora, aqui a gente também tem diversos fatos em relação à saúde, né? Inclusive com morte pela varíola dos macacos. E daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Posso começar a falar aqui da Covid? Vamos lá. É com você. Então, olha só. Aqui no Brasil, nós temos 34.764.661 casos confirmados. São mais 1.801 casos. Nós temos uma média móvel de casos nos últimos sete dias de 6.186. E é uma variação de menos 3% em relação a duas semanas atrás. Em relação aos óbitos, 686.910 ao todo, com mais 15 mortes. E a média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 77. Em comparação à média de 14 dias atrás, tem uma variação de 36%, indicando tendência de alta pelo sexto dia seguido. Aqui no estado, Gui, ainda não temos números de hoje atualizados. A última atualização é de sexta-feira. Então, a gente não traz esses números que estão defasados. Em Bato de Minas também, só para o pessoal de casa acompanhar rapidamente. Nós estamos com as mesmas informações da semana passada. Não houve atualização em relação a casos confirmados e nem em relação aos óbitos. Mas a gente acompanha aí, Gui, que são, nesse momento, três pessoas se recuperando da doença aqui em Patos de Minas. Com uma pessoa da região internada em leito clínico aqui em Patos de Minas. Depois do recado, Gui, eu venho para falar com você, então, sobre o variação dos macacos. Ok, você fala já já comigo a respeito da varíola dos macacos, que teve uma pessoa que acabou morrendo. Mais uma pessoa morreu aí por causa da varíola dos macacos aqui em Minas Gerais. Então, vamos falar disso aí. E eu falo para você aqui da Unimed. Qual é o nível de ansiedade para saber o sexo do seu bebê? Se você ainda não sabe o sexo, futura mamãe, conte com o melhor laboratório para descobrir o seu bebê. O laboratório Unilab oferece o exame de sexagem fetal, um exame super tranquilo, tanto para você quanto para o seu bebê. Feito apenas uma simples coleta de sangue que já é capaz de detectar o sexo a partir da oitava semana de gravidez. A equipe do Unilab está preparada para lhe atender tanto nas suas duas unidades aqui em Patos de Minas e também nas cidades de Vazante, Rio, Paranaíba, Varjão de Minas e São Gotardo. As coletas domiciliares acontecem apenas em Patos de Minas. Aproveitem duas unidades em Patos, tá? Aproveitem futuras mamães. É excelência no resultado. Conte com o Unilab, neste momento tão importante da sua vida. Vai saber o sexo do bebê? Tem que saber, na hora, né? Vamos lá com a Dona Yandra de novo. Voltando com a Dona Yandra aí na tela, agora para falar de varíola dos macacos. Dona Yandra, vamos lá. Olha só, Gui, nós não temos números atualizados em relação ao boletim do Estado de Minas Gerais por conta da varíola dos macacos, mas nós temos aí a confirmação da Prefeitura de Pouso Alegre que informou ontem, então, a morte de uma pessoa por varíola dos macacos. Essa morte ainda não consta no boletim porque não foi atualizado o boletim de hoje. Esse é um comunicado da Prefeitura de Pouso Alegre. Segundo a comunicação, então, a vítima é um homem de 21 anos com comorbidades, estava internado desde o dia 11 de setembro. Atualmente, lá em Pouso Alegre, há quatro casos confirmados no município, sendo que um deles é desse paciente que faleceu ontem. Um está em análise e 45 casos já foram descartados. Os demais pacientes com o diagnóstico confirmado ficaram em isolamento domiciliar. De acordo com o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, na última sexta-feira, até na sexta-feira, haviam 8.340 casos de varíola dos macacos no Brasil e outros 4.586 estão em acompanhamento. Então, nós temos essas informações aí, Gui, então, confirmando a morte de um homem por varíola dos macacos em Pouso Alegre. É um homem de 21 anos e, com isso, Gui, nós temos, então, no Brasil, quatro mortes por varíola dos macacos, sendo duas em Minas Gerais e duas no estado do Rio de Janeiro. Olha, Andra, varíola dos macacos preocupa, está preocupando muito. Essa coisa está vindo com muita rapidez também aqui no Brasil, né, essas contaminações aí. Mas tem uma outra coisa que preocupa e a gente vai começar a acompanhar aqui também, que é esse surto de meningite lá no estado de São Paulo. A meningite é uma doença muito perigosa e que se cura com a vacina, né? E ela é o seguinte, é uma mortalidade muito alta e, além da mortalidade alta, ela sempre deixa sequelas. Se a pessoa escapa dessa mortalidade alta, pode ter sequelas aí para o resto da vida. E são sequelas graves, né? Então, nós vamos começar a acompanhar isso. Ah, Gui, está lá no estado de São Paulo. É, está lá no estado de São Paulo. Mas o coronavírus estava lá na China, veio parar aqui. Matou quantas pessoas aqui na nossa região? É, aqui na nossa cidade. Pessoas conhecidas, amigos, coisa da sua família. Então, é muito complicado isso. Essa varíola dos macacos, sabe, pipocou lá na África, está vindo, passou para a Europa e tal, já está aqui no Brasil e já está chegando aqui, já chegou aqui em Patos, inclusive. Chegou em Uberlândia e tal, está muito próxima da gente aqui. Essa questão da meningite, ah, é um surto em São Paulo. Vamos acompanhar de perto para ver se fica lá em São Paulo e se seja controlado lá. A medicina tem condição para controlar isso com a participação das pessoas. O que as pessoas têm que fazer? Vacinar. A briga nossa aqui, por exemplo, e a grande preocupação hoje do Brasil, é o baixíssimo nível de vacinação em todos os setores. Vacinação contra a tuberculose, vacinação contra a poliomielite, vacinação agora contra essa meningite e também é na gotinha, viu? É na gotinha. Você vai lá e duas gotinhas... Na gotinha é da poliomielite. Está pronto? É. Sífilis, HPV, são todas as vacinas aí que infelizmente tem muitas fake news, né, em relação à vacinação. Essa do que você falou aí do HPV, ela subiu, teve um início espetacular. Agora foi por uma estabilidade e preocupa. Então as pessoas precisam vacinar, seu sífilis. E eu já ouvi muitos relatos de pais, é até ruim a gente falar aqui, porque a gente acaba fortalecendo os argumentos mentirosos, né? Mas eu já ouvi muitos relatos de pais, geralmente são campanhas que as pessoas vão até as escolas, né? Basta o pai assinar um bilhete autorizando que o seu filho esteja vacinado. O pai nem precisa ir até uma unidade de saúde. E os pais falam assim, ah, eu não vou assinar porque é uma vacina castrativa, vamos dizer assim. Ele deixa o adolescente sem poder de produção, futuramente reprodução, né? Então, assim, é uma situação muito complicada porque isso viraliza, né? Essas fake news viralizam, trazem desinformação. E aí uma doença que pode ser prevenida, um câncer de colo de útero, tantas outras doenças, elas podem acontecer no futuro porque os pais caíram nessa notícia falsa, né? Então, vamos nos informar melhor com profissionais que estudaram, que são competentes pra isso, porque a conta pode vir cara no futuro, caso você não faça sua parte pra vida do seu filho hoje. Posso ser trágico nisso que você está dizendo aí? Extremamente importante o que você disse aí. Eu vou ser trágico. Num futuro, seu filho chega pra você e fala, papai, você não me vacinou. Mamãe, a senhora não me levou pra vacinar. E eu peguei poliomielite. E a sequela, se não matar, porque a poliomielite mata, se não matar, impede a pessoa, deixa a pessoa paraplégica, tetraplégica, um punhado de coisa. E aí, como é que você vai explicar pro filho? Então vai lá vacinar, vacina o seu filho. Esse negócio de muita conversa sobre vacina, sabe? Isso é uma polêmica grande demais. Eu vacinei todas as vacinas que foram possíveis aí na minha infância e adolescência, né? Vacinei contra a Covid-19, sabe? Estamos esperando a vacina da varíola. Da varíola, sabe? E vou vacinar contra a varíola também. Não tem a cura de algumas doenças única e exclusivamente. Principalmente essas viróticas aí, essas contaminações aí. Contaminações. Só a vacina. O resto que você toma pra isso é paliativo. Sabe? Então... Meu braço, como diria lá no início da vacinação da Covid, meu braço tá pronto. Tô só esperando a vacina. Na minha época de escola, na minha época de escola, era aquele revolvinho que fazia a BCG. Ah, é. Vacinava por pressão de ar. Sabe? E aí não tinha conversa, não. Então, a pessoa que organizava lá na Lagoa era a Nande, né? Que era a cabecinha branquinha. Chegava na sala de ar. Todo mundo pra fora, no corredor, em fila. Aí saía todo mundo pra fora, no corredor. Ficava lá em fila e ia passando perto do cara com aquele revolvinho. Sabe? E era aquela pancada no braço, né? Você já tava vacinado. Tá pronto, tá vacinado. Se fosse de agulha, era agulha. Se fosse a gotinha, era a gotinha. E não tinha esse negócio de autorização, não tinha patavila nenhum. Todo mundo tá aí, sadinho, saudável. Poliomielite não tem mais no Brasil, tá erradicada no Brasil. Tuberculose. Nós tivemos uma grande retração nos números de tuberculose no Brasil. Quando ela não era ainda tratável. Matava mesmo. Tuberculose era um negócio. Fulano pegou tuberculose. O povo saía tudo de perto. O povo corria de perto. A pessoa morria de tuberculose e ia lá, pegava as coisas dele, cama, roupa, não sei mais o que. Tudo que ele tocava, pegava aquilo e queimava. Sabe? Hoje não. Uma pessoa com tuberculose hoje é plenamente tratável. Uma pessoa com lepra hoje, que é a ranceníase, é plenamente tratável. Sabe? São doenças curáveis. Eu vou falar uma coisa. Eu preciso tomar muito cuidado com isso aí. Cuida da sua família. Cuida do seu filho. Seu filho não te cobrar lá na frente. Eu fico muito preocupado com isso. Quando fala que nós estamos tendo uma baixíssima vacinação. Cobertura. Cobertura, por exemplo, na poliomielite, na tuberculose. Eu fico com medo disso, sabe? Fico com medo disso. Medo para as pessoas que eu não conheço, que eu nunca vi na vida, mas que podem pegar aí uma poliomielite. E é um ser humano que vai ser acometido por uma doença e pode ser curada com uma vacininha. Duas gotinhas, está tudo certo aí. Está certo, Ana Yanda? Vamos embora. Certíssimo. Vamos embora, não. Não, você fica duro aí, tem muita notícia aí. Já, já você volta, participa aqui comigo. Você vai falar comigo sobre esse crime lá de Paracatu, o negócio lá teve feio. E a gente está trazendo todas as informações aí para você. Até mais, Ana. Ok. Vem aqui comigo, deixa eu falar para você do Unipam. O Observatório Unipam está chegando. Na edição 2022 da Mostra de Cursos e Profissões do Unipam, todos os participantes serão convidados a encontrarem a sua turma e a se aventurarem em uma experiência inesquecível. Ah, já sabe da novidade? Nesse ano, a versão presencial do evento está de volta. Cada participante poderá se inscrever em duas oficinas, preparadas pelos professores, oportunidades únicas para uma imersão na sua futura profissão e na vivência de tudo que o campus tem para oferecer para você. E tem mais. Todos que participarem ainda concorrerão a superprêmios. Serão sorteados um iPhone 13 Pro, um Bombox e... Volta aí para mim, não é? Aí tem também duas Alexas, né? Tem os fones, cinco fones JBL, Tune e três Alexas. Incrível, não é? Então inscreva-se já. O Observatório Unipam acontece dia 29 de outubro, a partir das oito da manhã lá no campus do Unipam. Para saber mais, é só você acessar aí. Observatório.unipam.edu.br. Unipam, educação que transforma. A Polícia Civil de Patos de Minas desencadeou hoje a Operação Covarde 3. Aqui comigo, o repórter... O repórter Rafael Ribeiro é quem tem os detalhes. Põe na tela. A terceira fase da Operação Covardes foi deflagrada na manhã desta segunda-feira aqui em Patos de Minas. Através de mandados de busca e apreensão, a polícia foi em seis residências e são cinco mandados de prisão contra essas pessoas. Seis de busca e apreensão e cinco de prisão de crimes aí contra a dignidade, contra a vida. São homicídios cometidos aqui em Patos de Minas e que são alvo de investigações pela Polícia Civil. Contou com o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais de Patos de Minas no cumprimento desses mandados. Uma coletiva de imprensa foi realizada na manhã desta segunda-feira aqui na Delegacia de Plantão de Patos de Minas, Delegacia de Furtos e Roubos Tóxicos e Entorpecentes, para falar o objetivo dessa terceira fase da Operação, que leva ao nome Amigo da Onça. Ou seja, alguns crimes cometidos contra a pessoa, homicídios na verdade, que tem como esse objetivo o Amigo da Onça, pessoa que foi induzida até um local e logo depois assassinada. Nós voltamos com mais detalhes a respeito dessa operação que acontece em Patos de Minas, daqui a pouco no programa Gui Boa Aventura. Está muito bem, Rafael. Já, já, então, daqui a pouco tem mais detalhes dessa operação, que já é a terceira, né? A Operação Covardes 3. Nós estamos trazendo para você hoje as primeiras notícias, as primeiras informações, e essa semana tem muita informação a respeito dessa operação da Polícia Civil, né? Operação Covardes 3, já, já tem mais aqui para você. Deixa eu falar para você da Clínica Odontológica Medic Mais. Põe aí na tela, pode rodar. Fim de ano chegando, não deixe de cuidar do seu sorriso. Não deixe isso para a última hora, não, viu? Então, conte com a Clínica Odontológica Medic Mais, uma clínica completa, que realiza todos os tipos de tratamentos odontológicos, implantes, próteses, extração de dente siso, tratamento de canal, tratamento de aparelho, limpeza, clareamento, cirurgia, dentre vários outros procedimentos. Na Medic Mais, você também consegue atendimento de emergência. Ligue e já agende a sua avaliação. É totalmente de graça. Clínica Odontológica Medic Mais. General Usório nº 6 e Praça Desembargador Frederico 117. Muito bem, vamos lá para o nosso WhatsApp. Vem aqui comigo, nosso WhatsApp na tela é o povo falando comigo na tela da televisão. Lilian, bom dia Gui, manda um alô para mim. Alô Lilian, um abraço para você. Obrigado pelo carinho da audiência, viu Lilian. A Maria, bom dia Gui. Que vocês da NTV comecem uma semana bem. E você também, Maria. Que a semana seja uma semana abençoada para você, viu? O Felipe, bom dia Gui. Manda um abraço para o Davi Francisco de 8 anos, que gosta muito de você. Davi Francisco, um abraço do tio Gui para você, viu? Obrigado pelo carinho da audiência, Davi. Grande abraço aí para o Davi Francisco. E você pode continuar mandando aí a sua mensagem através do nosso WhatsApp. 999474515. Você manda a sua mensagem por esse WhatsApp. E nós vamos conversando na tela da televisão. Combinado? Então está ótimo. Dê uma trégua para o síndico. Atenção você que mora em apartamento ou em algum tipo de condomínio. Você conhece a gama administratora de condomínios? A gama é especializada em administrar, planejar e organizar tudo do que o seu condomínio precisa de forma simples e econômica. Tudo muito bem organizado. Não importa o tamanho do seu condomínio. Seja de 6 ou de 60 unidades. Solicite agora um orçamento sem nenhum compromisso. Você vai descobrir o quanto vale a pena uma gestão profissional aí no seu condomínio, viu? Então lembre-se. O cano estourou, o cachorro do vizinho está te incomodando, não te deixa descansar. Iluminação está falhando. Na garagem, a garagem está apagada, a luz apagada. Tem gente na sua vaga, não se preocupe. Chame a gama 996762971. Anote aí esse telefone 996762971. Chame a gama, ela vai fazer um orçamento para você, você vai ver que é um grande negócio para o seu condomínio. Combinado? Chame a gama. Dois homens morreram baleados e nove pessoas ficaram feridas durante uma festa na zona rural de Paracatu. O crime aconteceu na madrugada de ontem. Sobre isso, o delegado regional da cidade chega com mais informações aqui para a gente. Põe na tela. A polícia civil instaurou o inquérito policial para apurar as causas e circunstâncias desse crime aí tão terrível que abalou aqui a sociedade paracatuense nesse final de semana. Duas pessoas mortas durante uma festa na chacra. Um de 22 anos que foi alvejado por vários disparos de arma de fogo. Pelo que se sabe até algum momento, foram mais de cinco disparos localizados aí, encontrados no corpo da vítima. E um outro de 19 anos que foi alvejado com um tiro na cabeça. Mais vítimas, né, de eventos que ocorrem aí nas festividades de final de semana. Há menos de 15 dias tivemos outro evento aqui na cidade, onde duas pessoas foram alvejadas também por disparos de arma de fogo durante festa em chacas. Além dessas duas que vieram a óbito nesse final de semana, o Hugo de 22 anos e o Igor de 19 anos, nós tivemos mais oito pessoas que foram atingidas por disparos de arma de fogo. Em sua maioria, pessoas entre 21 e 23 anos que estavam nessas festas. Alguns elementos técnicos foram arrecadados pela perícia que realizou o local de crime, onde as duas vítimas fatais se encontravam, ambas com disparos na cabeça, né, foram alvejadas aí por disparos na cabeça. E com relação ao Hugo aí, além do disparo na cabeça, foram localizadas até o momento, pelo menos oito orifícios de entrada de disparos de arma de fogo. Foram arrecadados algumas cápsulas no local e a polícia civil agora precisa trabalhar de forma calma, de forma técnica, para elucidar as circunstâncias. Há informações de que outras pessoas participaram desse tiroteio, Então, precisamos aí ouvir as testemunhas, buscar outros elementos de informação, principalmente buscando a condenação dessas pessoas. Não podemos agora agir de forma precipitada, correndo, porque o fato infelizmente já aconteceu. Agora o que precisamos é de uma operação técnica e de excelência, para que os responsáveis sejam levados à justiça e respondam pelos crimes que cometeram. Exatamente isso, né, depois que acontece um desastre desse lá, não adianta correr. Agora tem que fazer com eficiência na realidade, né, para que a justiça seja municiada de provas, para que os jurados possam fazer um bom julgamento, porque o crime lá foi muito ruim, né, várias pessoas atingidas, duas pessoas mortas. Por que será? Briga de barulho em... Isso dá muito, hein? Barulho em chácara, esse negócio. O pessoal de chácara tem que tomar muito cuidado com isso, né, porque às vezes tira o vizinho do sério tantas vezes que uma hora a casa cai, né. Então tem que tomar cuidado com esse negócio aí. Vai fazendo festa, vai fazendo festa, vai incomodando as pessoas, né, e uma hora, pote tanto vai à fonte que um dia volta quebrado. Então é melhor tomar cuidado com isso aí, respeitar o direito dos outros, para as pessoas não chegarem nesse ponto aí. Agora eu vou falar para você da Magras, aqui comigo a Érica, ela veio falar sobre emagrecimento. E aí, Érica, tudo bem? Tudo bem, Gui, boa tarde. Tudo certinho, boa tarde. Como vai, tudo jóia? Ótimo. Que bom, boa tarde a todos. E aí você voltou? Ah, voltei, já estava passando da hora, né. Não é? A gente ficou só uns dias de mini férias, né, mas estamos de volta para falar sobre a Magras, falar sobre emagrecimento, e claro, trazer sempre novidades para todos vocês. Então vamos falar sobre emagrecimento, Érica, vamos lá. Vamos sim. Bom, a Clínica Magras, ela trabalha com a parte de emagrecimento saudável, nós cuidamos também de estética, saúde, bem-estar. Lá na nossa clínica, né, um grande diferencial é que a gente trabalha também com psicólogos psicóloga, então isso ajuda na parte quando você está fazendo uma alimentação e fica meio confuso, e agora? Tô ansiosa, preciso comer, o que que eu faço? Então a gente cuida disso tudo. E nós trouxemos algumas fotos de antes e depois, para que vocês possam ver os nossos resultados. A gente, até hoje, né, a gente já eliminou mais de 7 toneladas de quilos, nós temos resultados maravilhosos, tanto para homens quanto para mulheres, a gente trata todos os públicos, e aí eu trouxe para vocês verem um pouquinho de antes e depois dos nossos clientes. Um povo que ficou bem, hein, Érica? Ficou, né? O pessoal ficou bem aí na foto, olha aí para você ver. Olha a diferença. Essa é a Jane, ela teve um resultado maravilhoso, está super satisfeita, né, nós temos os resultados masculinos também, que mostram um grande diferencial. Então, às vezes, aquela gordura abdominal, que é o que mais incomoda, a gente trata também. Ô, Érica, em relação ao emagrecimento, uma das coisas que mais... Eu sou especialista em emagrecer, né? Sim. Sempre briguei com a balança, a vida toda briguei com a balança, engordo com muita facilidade. Tem a questão da ansiedade, isso lá, a clínica acompanha isso, não? Sim. Eu acho que é um dos fatores mais importantes, Gui, porque hoje a gente não quer estar ansioso, mas parece que a alimentação nos deixa ansiosos. Não, e mesmo a falta de alguns alimentos que tudo que é bom é ilegal, imoral ou engorda, né? Então, é o seguinte, por exemplo, a falta de açúcar, a falta de carboidrato no organismo, o organismo te cobra aquilo, você está acostumado com isso a vida inteira. Exato. E isso te provoca uma certa ansiedade, aquele negócio. Com certeza. Sim, lá, resolve. Resolve porque a gente não tira, né? A gente não vai cortar nem o seu carboidrato, a gente não vai cortar a sua proteína, muito pelo contrário, a gente vai fazer uma alimentação saudável. É necessário, sim, a gente ter o carboidrato, ele é uma fonte de energia. Então, eu não posso tirar. A gente faz o tratamento e acompanhamento com a nutricionista, toda semana passa com a Nutri, e ela vai orientar do que pode ser substituído. Quais são os melhores alimentos que eu posso substituir para que eu tenha um emagrecimento saudável. E claro que afetando ainda, não, eu estou ansiosa, eu preciso comer, porque o alimento parece que ele é um afeto, né? A gente se sente bem quando a gente está comendo, mas tem muitas coisas que a gente pode comer e continuar se sentindo bem. Eu estou numa comemoração, eu como. Eu estou triste, eu como. Eu quero sair com os meus amigos, eu vou sair para comer. Então, tem várias coisas e opções que a gente pode fazer para melhorar isso. É aquele negócio, né? Basta você responder aquela pergunta, o que te dá mais prazer na vida? Não é isso que você pensou. É comer, comer. É prazer cedo, meio dia, de tarde, à noite. Não é isso? Exatamente. E a gente estar bem, né? É uma grande forma da gente se sentir bem, de se sentir saciado, de ter realmente prazer em viver cada dia melhor. Então, segue o nosso Instagram, a gente coloca muitas dicas lá também de alimentação, receitas que são bacanas. Então, arroba Magras Patos de Minas, nos acompanhe por lá, que você sempre vai ter todo esse diferencial. E um passo muito importante também que nós temos, né, pra todos os nossos clientes, é um aplicativo, que é o Clube Magras. Nesse Clube Magras, você tem todos os alimentos, o que que eu posso fazer, dicas, receitas, e o que eu substituo por um alimento mais saudável. Major Gote, 1258, é aqui pertinho da NTV, e tem o telefone que é o WhatsApp. WhatsApp, 3821-6000. Bem facinho pra decorar, 3821-6000. Chama a gente, marca a sua avaliação, ela é gratuita. E eu quero deixar uma pergunta também, Gui, pra gente fazer uma promoção da semana. Sim, vamos lá. Vamos lá. Então, eu vou fazer uma pergunta hoje bem fácil, né, já que nós estamos voltando. Qual é a clínica de estética e emagrecimento saudável? Responde pra gente, aqui, tá? Manda no nosso WhatsApp. Tem que ser com dois S's, viu? Com dois S's. Pode ser no WhatsApp da NTV, não pode? Pode, claro que pode. Pode ser no WhatsApp da NTV, se já estão acostumados a responder por lá. Tá na tela também o número. Pode nos responder qual a clínica de estética, saúde e emagrecimento saudável, ok? Um abraço pra você. Obrigada, Gui. Boa semana. Pra nós, até mais. Até mais. Bom, tocando em frente aqui o nosso programa, nós vamos falar de uma tentativa de homicídio que foi registrada no início da tarde de sábado na rua Níquel, no bairro Amoreiras 2, em Paracatu. Essa mulher é uma mulher que foi baleada na perna. O autor, seu marido, a polícia foi para o local e deparou com o veículo do autor estacionado. na rua, em frente à residência, onde a vítima mora. Mora com esse homem, né? Um prédio de três andares. A mulher informou aos militares que mora no primeiro andar, mas que tem acesso a todos os andares. Foi feita uma varredura no prédio e o homem foi encontrado. Ele dizia que não iria morrer sozinho. Durante as negociações, o autor efetuou vários disparos dentro do apartamento. Após cerca de duas horas de negociação, os militares utilizaram uma granada de gás lacrimogênio. Nesse momento, o autor efetuou vários disparos contra os militares que revidaram. Após o confronto, o homem se entregou, jogando a arma de fogo pela porta dos fundos e foi preso. Ele foi socorrido com três perfurações, tendo duas no braço esquerdo e uma no quadril. Os militares envolvidos no confronto não foram atingidos e nem feridos. A mulher, que foi atingida de raspão na perna esquerda, foi socorrida para o pronto-socorro, onde foi atendida e liberada. Ela relatou que havia tido uma discussão com o autor na porta da casa, sendo que ela recusou a entrar em casa e saiu em direção a uma loja vizinha, momento em que o autor sacou da arma e mandou fogo. Efetuou cinco disparos contra a vítima. Legal ele, né, rapaz? Você não vai lá, vem cá, entra aqui, não vou entrar e tal, até logo para você, virou as costas, pá, 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 cinco disparos. Só porque a mulher não quis entrar em casa. Esse é, esse é, é bom mesmo, né? Ah, muito bem. Está pronto aí, senhor Edmundo? Eu queria falar com o senhor. Tem jeito agora de falar com o senhor? Então troca aí para mim aí, Andra. Troca aí para mim. Deixa eu falar para você da Copatos. Põe aí na tela, pode rodar. Dá, mas é bonito, né? É bom mesmo, né? Se liga na novidade Que a Copatos tem pra você As novas bebidas láteas Elas vão te surpreender Com Copatos fica mais gostoso Com Copatos fica mais gostoso Tem energia do chocolate O sabor do caputino E no milho a tradição Pra conquistar seu coração Com Copatos fica mais gostoso Confira as novidades da Copatos Mais vida, a sua vida Não deixe de saborear essas novidades Visite uma das quatro lojas em Patos de Minas Na sede, lá na Marabá No posto Copatos No bairro do Rosário E lá no shopping Boulevard Essa é a Copatos Sempre presente Um patense foi assassinado na última sexta-feira O crime aconteceu em Guimarães A polícia militar acredita que o crime Tenha sido motivado por vingança Há cerca de oito anos O Emerson Foi o autor do homicídio De um cunhado e parceiro do suspeito Suspeito de ter matado o Emerson Põe na tela Olha só, esse homicídio aconteceu Na cidade de Guimarães Vizinho aqui, Patos de Minas Lá na rua João Olímpio No bairro Novo Horizonte E a polícia agora vai investigar Se tudo está motivado por causa de vingança De acordo com o boletim de ocorrência A vítima Emerson Euler Gonçalves Estava na companhia de amigos Fazendo uso de bebida alcoólica nessa rua E em determinado momento A bebida acabou E eles se juntaram para comprar mais bebida Fizeram uma vaquinha ali para comprar mais bebida Só que o Emerson Ele não quis contribuir Ele quis ir embora Entrou no carro Mas em determinado momento Quando estava saindo do local Um homem identificado como Lucas José Dias Sacou uma arma de fogo E efetuou um disparo Do lado do passageiro Ele não satisfeito Foi até o outro lado E efetuou mais dois disparos De arma de fogo Esse homem Esse Lucas O suspeito Desse assassinato Ele fugiu logo em seguida O Emerson Ele foi levado às pressas Para o hospital Na cidade de Guimarães Mas não resistiu aos ferimentos E acabou falecendo O corpo dele foi levado Para o Instituto Médico Legal Da cidade de Patrocínio Onde vão ser feitos os exames Que vão constatar a causa da morte Já a polícia civil Deve investigar todo esse crime Por se tratar de vingança Já que o Emerson Seria autor Seria autor de homicídio Contra o cunhado Desse homem que assassinou ele O Lucas Há oito anos atrás Tudo isso Vai ser alvo de investigação A partir de agora Pois é Esse negócio de assassinato Dá isso As brigas Normalmente Elas não param Um mata a outra pessoa Aí vem outra E mata aquele Vem outra agora Para vingar o outro Para se parar Para se parar Agora Por isso é que É preciso Acabar essa impunidade Que nós temos no Brasil Mudar isso Um dia vai mudar As pessoas precisam ser punidas Mesmo ter leis Para que Que metem medo Nas pessoas De praticar esse tipo de crime Às vezes um crime Sabe Fútil A pessoa vai lá Eu não vou ficar preso mesmo Vai lá E executa E estamos conversados Sem nenhuma necessidade Aliás Isso não tem necessidade Mas Com a mais absoluta Frieza Uma Uma execução Esse aí é um crime Típico de vingança Um mata O outro vem Cobra aquilo O outro vai vir Para cobrar também Assim A roda do crime Vai girando no Brasil E nós ficamos aí No meio Desse tipo de coisa Vem aqui comigo Deixa eu falar Com o meu amigo Edmundo da Propé Calçados E aí Edmundo? Tudo bem Gui? Tudo certinho? Boa tarde Tudo certo Sem nenhum problema Sem nenhum problema Vamos começar bem a semana Bora lá Falando para a criançada Criançada Essa semana é a semana das crianças Dia 12 agora Isso Dia das Crianças É com você Boa tarde pessoal de casa Tudo bem Dia das Crianças está chegando E as lojas Propé Calçados Tem a opção certa Para você estar Presenteando nessa data Tão especial Vou estar mostrando Algumas opções Aqui para vocês Olha que bacana Essa sandália masculina Que chegou para a gente Uma sandalinha Que tem o detalhe Com velcro Aqui na parte de cima Também conta Com a palmilha especial Na parte de dentro Toda emborrachada Por baixo Uma sandália muito confortável E essa aqui vem com esse brindezinho Bem bacana Aqui também Olha que legal Uma motoquinha Com esse lançador Também Grotada Se amarra Aí né gente Uma opção bem bacana De presente mesmo Vou mostrar também Essa outra sandália Da marca Kid Essa já conta Com velcro Tanto aqui em cima E o velcro Na parte de baixo Também Tem aquela palmilha especial Que dá um conforto maior E essa já vem com um LED Aqui na parte de baixo Né gente Opção super bacana E versátil Também Para presente Vamos mostrar agora Essas opções Femininas Olha que bacana Essa sandália aqui também Da marca Kid Essa é uma opção feminina Ela tem Esse detalhe De amarração Na parte de cima E aqui também Para botuá Você pode estar usando Dos dois jeitos Uma sandália bem bacana Bem socialzinha também Né gente E agora Eu vou mostrar Essa outra sandália rasteira Essa já conta Com um saltinho Aqui na parte de trás Né gente Também tem aquela palmilha Especial por dentro Uma cor bem bacana Super delicada Né E muito confortável também E vamos mostrar também Essa opção de bolsinha Que chegou né Essa é uma bolsinha Da marca Moleca Né Ela tem Esse detalhezinho Aqui na frente Bem bacana Chegou essa opção aqui Chegou também Outras opções De colocar nas costas Umas maiores também Viu gente Então não perde tempo E já passe Uma das duas lojas Pro pé calçados A VD do Brasil Bairro Brasil 1329 E Rua dos Caiteiros Do bairro Alvorada 859 Ou nos telefones 382-20051 E 382-21964 Lembrando também Do crediário próprio E facilitado Dividimos em até 5 vezes Estamos fazendo entregas Para qualquer lugar De Patos de Minas Também né E hoje vamos mandar Um abraço especial Para a Ivânia Lá do bairro Sorriso Que está fazendo aniversário Hoje viu Gui Cliente nosso lá Parabéns para a Ivânia Grande abraço Gui Lá do Sorriso Lá perto de você Veste lá sim Lá da Caiteza Tá bom Até mais Gui Boa semana Vamos tocar em frente aqui Uma idosa foi estuprada Na última sexta-feira Pelo ex-companheiro O crime aconteceu Na casa dela No bairro Brasil Coloca esse absurdo Na tela Pode rodar Olha um fato Bastante lamentável Que aconteceu No bairro Brasil Aqui em Patos de Minas Na noite desta Última sexta-feira De acordo com Informações Do boletim de ocorrências Essa mulher que tem 71 anos Uma idosa Procurou atendimento Na unidade De pronto atendimento De Patos de Minas Estava com alguns Ferimentos pelo corpo Inclusive Com a suspeita De ter sido estuprada Pelo ex-companheiro Que tem 59 anos Ela contou Para a polícia Bastante vergonhada O fato Como teria acontecido Ela contou Que estava em casa No bairro Brasil Quando o homem chegou Aproveitou Que a porta estava aberta Ela dormia na sala Ele então Se aproveitou E arrastou Essa mulher Até o quarto Onde deu vários Socos Inclusive fez sexo Sem o consentimento Dela Ela estava com vários Ferimentos De acordo com os médicos Inclusive Com suspeita de fratura Na região da costela E também se queixava De dores Na região do tórax E também tinha Algumas lesões Tanto nos braços Como nos órgãos Genitais E a situação Muito delicada Que aconteceu Com essa idosa Ela ainda contou Para a polícia Que tentou Se desvencilhar Do marido Desse crime Até chegou A gritar Por socorro Mais ninguém Um homem Bastante violento Que não aceitava O fim do relacionamento E acabou fazendo Todo esse ato Sem consentimento Da mulher Que agora Está bastante Envergonhada E traumatizada Com toda a situação As imagens São do Gustavo Brito Rafael Ribeiro Direto Para o programa Gui Boa Aventura Pois é Violento Mas não era dono Da mulher Casado com ela Não pode fazer isso Mulher Era minha esposa Sim Mas a pessoa Se sente dono Minha esposa Minha mulher Se for a sua esposa Se tiver tudo bem Se não tiver separado Morando dentro Da mesma casa Tem que ser consentido Não pode ser assim Sabe A força E se for a força É estupro E aí A pessoa vai Para a cadeia Eu fico falando aqui A respeito da apenação E acho Que a apenação Para estupro É muito pequena No Brasil E a gente falou isso Há muito tempo Nós tivemos aí Aquele técnico Da seleção De ginástica Do Brasil Que foi julgado Agora E foi condenado A 109 109 anos De prisão 109 anos Não vai ficar isso Na prisão Não tem nem Não vai nem viver Esse tempo todo Mas 30 ele vai ficar 30 ele vai Vai penar Se for confirmada Porque ele apelou Vai para o tribunal E se Se for confirmada Essa pena dele Aí ele vai tomar 30 anos Agora 40 né 40 anos Ele vai ter que ficar Preso Vai sair Vai sair de lá Velhinho Se conseguir Escapar Lá dentro Da cadeia Porque esse tipo De creme lá Os presos Não gostam De jeito nenhum E eles cobram Mesmo Perdão Então A gente fica Vendo assim Um julgamento Desse Exemplar No Brasil Porque normalmente A pessoa Comete um estupro Aqui Estupro Em menor Em criança E tomam Uma peninha Desse Tamaizinho Assim ó E ainda tem A lei De execuções Penais Que chega lá E põe o sujeito Na rua É um negócio Desagradável Quando você vê Uma pessoa Penada Com esse tanto De ano Você fala Parece que as coisas Podem consertar No Brasil Meu recado Agora é para você Cooperado Do Cicobi Credipatos Em parceria Com a Unimed Patos de Minas Durante todo O mês de outubro O mês da criançada Tem condições Imperdíveis Para você Vamos garantir Saúde Para essa garotada Adquira o plano Saúde Unimed Para o seu filho Ou neto E aproveite A isenção De carências Para consultas E exames básicos A campanha É válida Até o dia 31 Para adesão De filhos Ou netos Com até 30 anos Fique atento Não haverá redução Nas demais carências Cicobi Credipatos E Unimed Patos de Minas Juntos para cuidar De você E sua família É o melhor Plano De todos Unimed Muito bem Vai acontecer No próximo fim de semana A festa da primavera Da Casa das Meninas E creche Plim Plim Será lá no SESI Na Avenida Afonso Queiroz Para nos dar mais informações Aqui comigo A Geralda Aparecida Borges Que é vice-diretora da creche E a irmã Valdete Da Silva Vaz Que ela é presidente Lá da Casa das Meninas Irmã Valdete Vem pra cá É a Valdete E a Geralda Aparecida E a Geralda Aparecida E aí irmã Tudo bem com a senhora? Tudo bem Prazer em recebê-la aqui mais uma vez Nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui mais uma vez Que bom Você é vice-diretora lá na creche? Na creche Do Centro Educacional Infantil Plim 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 Essa é a Maria Geralda Geralda Aparecida Não é isso? Sim Como é que vai ser essa promoção, irmã? Como é que é essa? Festa boa, Gui Então nos dias 15 e 16 A gente comemora aí a festa da primavera Já é uma festa tradicional da Casa das Meninas E além de ser uma festa boa, né? Com muitos divertimentos É uma festa que ajuda a Casa das Meninas A manter as obras ali Realizada Muito bem O que é que vai ter nessa festa, Geralda? Nessa festa vai ter muitas atrações As crianças vão apresentar números artísticos Teremos show ao vivo com o artista Com o Carrão Carraro que vai ter lá E teremos também o bingo empresarial Temos pescaria para as crianças A cama elástica, o pula-pula para as crianças Muitas comidas gostosas Que nós vamos fazer lá preparando com o maior carinho E como é que faz para participar? Como é que a pessoa participa colaborando com a promoção? Então, a entrada para essa festa é gratuita Para colaborar, participando, indo É uma das formas de colaborar Mas a gente tem E já tem mais assim de um mês Que foram lançados os candidatos A rei e rainha, né? Da festa da primavera São crianças que se candidatam a rei e rainha Na realidade a gente tem criança e idosa também Porque entraram de todos os setores da casa Entrou um candidato Então aí essas pessoas Elas se candidatam Vendem rifas Fazem promoção E no final tudo aquilo que foi adquirido Conta, ponto, né? Para o candidato que maior Que mais conseguir Arrecardar dinheiro Para a instituição E aí vai ter a premiação no dia Primeiro, segundo Na realidade a gente acaba premiando todos Porque criança Não tem como Tem que ganhar um prêmio Tem que ganhar E na realidade as crianças querem ser É princesa Príncipe e princesa Todo mundo é príncipe e princesa no final A entrada é gratuita, né? Então a gente vende ali só a comida Muito bem A comida será vendida lá no dia É isso, Geraldo? A comida será vendida lá no dia No sábado a partir das 16 horas Estaremos lá Com macarrão, pastel, cachorro quente Feijão tropeiro Caldo, canjica A vontade E os números artísticos das crianças E no domingo A partir das 10 horas da manhã Temos, vamos servir um almoço também Que será arroz carreteiro Tutu E vinagrete E teremos também pastel Com cachorro quente E no domingo será a eleição O dia mais esperado A eleição do rei e da rainha da primavera E nesse dia também teremos um sorteio De uma rifa Que a gente está promovendo lá na casa também Não tem almoço de novo, não? No domingo? É? Temos o almoço Tem o almoço No domingo temos o almoço A irmã vem cá e me tortura aqui Tudo bem Eu com fome aqui todo dia Aqui antes de, né? Ela almoça lá e vem aqui Para me torturar Fala arroz carreteiro Tutu Carnaçada Não sei mais o que Mas é assim Uma hora dessa a gente vai mandar um almoço Para você Não, faz isso mesmo, viu Que não é possível A senhora só vem aqui e me torturar É bom A comida lá é boa As cozinheiras são boas Viu, Gui? É de dar água na boca Se você comer uma vez Você vai querer comer todos os dias É maravilhosa a comida de lá Claro Então é o seguinte E a pessoa vai para, por exemplo, lá na festa no domingo Chega lá e fala Vamos almoçar e tal Vai participar Ele paga lá na hora Na hora Comprou o ingresso lá na hora Sim, o ingresso era vendido na hora E um preço bem acessível, né, irmã? Que nós colocamos o almoço Um preço acessível, né? Mesmo porque a gente pensa na família inteira, né? Para ir toda a família e almoçar lá com a gente Então é um preço acessível Que todo mundo pode adquirir E vai estar ajudando a gente É um domingo que você pega a família E vai almoçar lá Sai fora de casa Fora da rotina, né? Com brincadeiras, né? Para as crianças Porque vai ter o pula-pula Piscina de bolinha Então tem algumas atividades ainda A pescaria, né? Tem atividades para a criança também E também temos o bingo também Que aí pode brincar um pouquinho, né? E está nos ajudando É um domingo de divertimento Pode convidar todo mundo Oficialmente Então, fiquem, né? Todos convidados A vir participar com a gente Dessa festa E com certeza, né? Como todas Será um sucesso E será um sucesso Com a presença de todos vocês, né? Aqui festejando E participando com a gente Muito bem Geraldo, obrigado pela participação aqui Conte sempre conosco aí Nós que agradecemos Em nome da Casa das Meninas Pelo convite, né? E está divulgando a nossa festa Irmã, obrigado pela participação Obrigado, Gui Estamos esperando sempre a senhora aqui Pode vir São os parceiros lá Com certeza, obrigado Um abraço para vocês Obrigado Boa semana Vamos tocar em frente aqui Eu quero falar para você Da Minaciclo Benefícios Vem aqui comigo Vamos conferir o resultado Do sorteio dos números Da sorte da Minaciclo Benefícios Sorteio realizado pela Caixa Econômica Federal No último sábado Dia 8 de outubro Dá uma olhada aí Quem sabe o seu número É que foi sorteado Hein? Vamos lá? Rodando Confira os números da sorte Do último sorteio da Minaciclo Benefícios Boa sorte a todos 9 8 4 7 E 1 Estes são os números da sorte da Minaciclo Benefícios Dessa semana Tenham todos uma boa sorte E até a próxima semana Olha, se você tem o número sorteado aí É só ligar aqui E mandar um WhatsApp para a gente Fui eu Se não foi Espera na próxima semana Que na próxima semana Tem mais um Combinado? Minaciclo Benefícios Presente em todos os ciclos Da sua vida Vamos voltar a falar Sobre a terceira fase Da Operação Covardes Foi desencadeada hoje Aqui em Patos de Minas A operação está relacionada A pelo menos Dois homicídios ocorridos Aqui na cidade Nos últimos meses O repórter Rafael Ribeiro É quem volta com mais detalhes Põe na tela A Operação Covardes 3 Traz com o nome Nesta segunda-feira Amigos da Onça Isso porque Nos dois crimes investigados Nesta operação Ocorreram por traições De supostos amigos O primeiro crime Aconteceu no dia 15 De junho Deste ano No bairro Quebec Em Patos de Minas O Cristian Felipe Lopes Araújo De 20 anos Conhecido como Lacoste Ele foi assassinado Com diversos tiros Que atingiram Várias partes do corpo Na casa De amigas Estava com três amigas E quando Homens chegaram Até o local E efetuaram Diversos disparos De arma de fogo Aí Segundo informações A motivação Desse crime Seria por ciúmes Do suspeito De assassinar Esse homem Por causa De uma namorada A famosa talaricagem Vamos dizer assim O segundo crime Aconteceu no dia 26 De julho Deste ano Foi no bairro Bela Vista Durante a madrugada O Luiz Henrique Dias Dornelas De 23 anos Ele foi chamado Na porta de casa E quando chegou Para saber quem era Foi atingido Por vários disparos De arma de fogo Também Morreu ali Na companhia Da namorada Então a motivação Desse crime Estaria ligada A uma divisão De produtos furtados Que não Teria dado certo A polícia Estava investigando Também toda a situação Mas um fato Em comum É que em todos Esses dois crimes Eles eram amigos Das vítimas E acabaram Assassinando Os supostos Amigos A polícia civil Juntamente com a polícia militar De Minas Gerais De Patos de Minas Contou como foi Deflagrado Essa terceira fase Da operação A operação Covades 3 Que tem essa fase agora Amigo da onça Se refere a dois homicídios Que ocorreram aqui Na região de Patos de Minas Em Patos de Minas Um Onde um indivíduo Foi morto A tiros Dentro da sua residência E um outro Que foi chamado Para fora E da mesma forma Foi morto a tiros Esses crimes Foram agora desvendados Nós temos aí Os autores Imediatos Desse delito E agora Dão continuidade A essas investigações Para chegar então Ao Ministério Público Ao Poder Judiciário A polícia militar Com apoio Usou cães farejadores Da Roca Que é uma equipe especializada Nenhuma pessoa Foi presa Em flagrante Alguns materiais Foram apreendidos Como celular E também pouca Quantidade de droga Mas se sabe até o momento Segundo informações Da polícia Que essa troca De informações Que culminam Em operações Como essa Facilitam E muito Para a prisão De suspeitos Que estão então Foragidos Pela polícia Desses cinco Mandados De prisão Três Até o momento Foram cumpridos E os mandados De busca e apreensão Estão em andamento Também Aqui na cidade De Patos de Minas Essa troca De informações Ela é constante Mesmo no dia Do registro Da ocorrência As equipes Da Polícia Civil Também Estiveram presentes E desde então Buscando Nessa integração Contínua Entre as duas instituições E a gente tem conseguido Excelentes resultados Como já mencionado Aqui pelo doutor Luiz Maura A terceira fase Dessa operação Covarde A gente dando resposta A esses crimes De homicídios E passando agora Doutor A justiça Para que ela Possa punir Esses indivíduos Autores desses crimes A gente tem que passar Sempre que as informações Iniciais São sempre da sociedade A sociedade lá no local A sociedade posteriormente Passa informações Para a Polícia Militar Diretamente para a Polícia Civil Para o Ministério Público Para os canais Do 811 Que são canais importantes Para que a gente possa ter acesso Então agora vai dar O andamento A continuidade Oitiva de mais algumas pessoas E a entrega desse procedimento O quanto antes Para o Ministério Público E para o Poder Judiciário Para que aí então Se desenvolva E se desenrole O processo criminal Compla defesa Contraditório A desfase 3 Para o programa Gui Boaventura Muito bem Nós vamos continuar Destrinchando essa operação Durante essa semana Aqui no nosso programa Tá? Tá na hora de falar pra você Que a C.M.I.U. Está sempre pensando em você Você aí de casa Não é verdade? Afinal A marca entrega Muito mais Que qualidade Nas variedades E atendimento também Ao rendimento Excepcional Dos produtos Lá da C.M.I.U. A linha culinária É prova disso Você produz Muito mais Com muito menos É isso mesmo O leite condensado Integral C.M.I.U. Que pode ser encontrado Nas versões De 198 395 gramas 2,5 kg E 5 kg Tem a sua composição 8% de gordura Isso significa Mais consistência Maior rendimento E menos tempo De preparo Para as suas receitas Já o creme de leite Que pode ser encontrado Nas versões 200 gramas E 1.030 gramas O teor de gordura É de 20% Então Já sabe Para o preparo De pratos De dar água Na boca Quase sempre Os produtos Da linha culinária C.M.I.U. São Importantes demais Para você Quase sempre Não, sempre Sempre os produtos C.M.I.U. São os melhores Para você Qualidade No rendimento No sabor Não decepcionam Você Beba saúde Beba C.M.I.U. Uma mulher Foi agredida Durante um roubo Registrado No início Da tarde De ontem Em uma chácara Na rua São Geraldo No bairro Sorriso Vamos ver Essa história E aí Põe na tela Olha Esse roubo Violento Aconteceu Nas primeiras Horas Deste domingo Aqui em Patos de Minas A vítima Estava na chácara Local onde Mora Na rua São Geraldo No bairro Residencial Sorriso Quando os três Criminosos Chegaram Pelos fundos Invadiram A fazenda E amarraram Essa mulher Deram várias Coronhadas Agrediram A mulher Jogaram Ela no chão E tamparam O rosto dela Para que ela Não pudesse Reconhecer Os bandidos E logo depois Eles andaram Por toda a casa Abriram gavetas E levaram No local Um aparelho celular E mil reais Em dinheiro De acordo Com o boletim De ocorrências Logo depois Eles fugiram Pelos fundos Dessa chácara O marido Chegou logo depois Por volta De oito horas Da manhã E notou Que a esposa Estava caída No local E também Muito assustada Com toda a situação Só foi por volta De meio dia Na hora do almoço Que eles resolveram Acionar a polícia Que foi até o local E a polícia Já sabe Que um carro preto Foi utilizado Para cometer Esse crime Eles estavam Em carro Estacionou Esse carro Próximo ao local Do crime Foi até lá Cometeu o delito E logo depois Eles fugiram E eles chegaram Na residência Procurando por arma E por dinheiro A família lá Nos informou Que uma semana Antes mais ou menos Do fato Eles efetuaram Um depósito De um dinheiro Que estava Lá na residência Então a gente acredita Que eles tinham Informação Desse dinheiro Que ali estava Mas que por sorte Da família Eles haviam depositado E levou Em torno De mil reais E um celular Daqueles antigos Que levou Provavelmente Para dificultar O acionamento Da polícia militar Nós estamos Com algumas equipes Hoje ainda Realizando algumas diligências E verificando algumas imagens Para ver se a gente consegue Pelo menos A identificação Desses autores A polícia agora Segue com investigações E aqui na delegacia De polícia civil Também pode ser Feito um inquérito Para investigar A motivação Desse crime As imagens São do Gustavo Brito Rafael Ribeiro Direto para o programa Gui Boaventura Pois é A gente tem Já no município Já na região Municípios Muito à frente De Patros de Minas Nós temos aí Carmo do Paranaíba Que já cercou Todos A sua zona rural Com o olho vivo É um projeto Que foi feito lá Cercou Com câmeras Na zona rural Para mostrar o movimento De carros E de gente Nas estradas Isso é extremamente Importante Porque a polícia Vai em cima Tem a imagem E isso vai direto Essas imagens Vão direto Lá para um centro De operações Da polícia militar E aí a polícia militar Diante Dessa Aquela câmara Pode não filmar O crime Mas filma Quem passou Naquele lugar ali Identifica as pessoas Que tiveram acesso Aquela localidade Aquela localidade Para serem investigadas Meio caminho andado E isso mete medo Também nos bandidos Que eles vão falar Olha, nós estamos sendo vigiados Lá na zona rural Não vai É preciso colocar isso Aqui em partes Uberlândia está colocando Isso agora É um Um grande projeto Do prefeito Odelmo Lá em Uberlândia Colocar essa Esse olho vivo Essas câmaras de olho vivo Em todo o município Em toda a zona rural Do município Nós temos que fazer isso Porque senão Essas pessoas Que vivem Na zona rural Em chácaras Em fazendas Não tem sossego Não tem sossego Porque não tem Nenhuma segurança Né Então é preciso Fazer isso aí Para ter Pelo menos Ter o seguinte Você pode até ir lá E fazer Mas que você vai ser Identificado e preso Isso é sem dúvida Então é preciso Ter isso aí É preciso da gente Pensar nisso aqui Em Partos de Minas Né Pensar num Num projeto desse Para Partos de Minas Lá em Carmo do Paranaíba Teve o vereador aqui Que nos deu Uma entrevista Né O vereador Acho que o Rodrigo Moraes É um negócio assim Ele Ele Correu atrás Desse projeto E conseguiu Lá para Carmo do Paranaíba Nós precisamos disso aqui Movimentação das autoridades Vereadores Prefeito Né Movimentar isso aí Para buscar dinheiro Ainda mais agora Que nós temos É Vamos ter aí No próximo ano Aí Uma deputada estadual Ligada ao governador Né Com Mulher do prefeito Ligada esposa do prefeito Ligada ao governador Buscar esse tipo de dinheiro Para a gente resolver Esse tipo de problema Com mais rapidez Porque senão A gente vai ficar Só no sonho Só na saudade E a gente não realiza Absolutamente nada Então agora Nós temos uma deputada Nós vamos pedir para ela Para que ela corra atrás Desses problemas Que nós temos aqui Que são problemas pontuais Mas que uma ação Política em cima Resolve o problema Né Deixa eu falar para você Da farmácia nacional A copa do mundo Está chegando E a farmácia nacional Já entrou em campo Marcando um golaço Para você Leve três E pague dois Em medicamentos genéricos Garanta o seu genérico De qualidade E preço baixo Com até 90% De desconto E não para por aí A farmácia nacional Cobre qualquer oferta Em medicamentos Medicamento genérico É na farmácia nacional Consulte a lista De medicamentos Participantes Não fique em dúvidas Consulte a equipe Farmacêutica da nacional A farmácia nacional Respeita a receita médica Lá você compra Do seu jeito Visite uma das lojas Da farmácia nacional Compre pelo 0800-100-2424 Pelo WhatsApp Que está aí na tela Pelo site Farmacianacional.com.br Pelo Drive-Thru E pelo iFood Farmácia Nacional Faz muito bem Ter uma história assim Com você Muito bem Está na hora De você vir comigo Aqui para o nosso WhatsApp WhatsApp na tela Você falando comigo Na tela da televisão Joana Dark Bom dia Gui Manda um abraço Para o Giovanni Que não perde Um programa seu Giovanni Um abraço para você Obrigado pela audiência Viu? A Priscila Bom dia Gui Manda um abraço Para o meu marido A Daílson E para a minha família Enzo Felipe E Emily Adoramos o seu programa A Daílson Enzo Emily A Priscila Obrigado aí pelo carinho Da audiência Certo? Está certo Tocimbera Rosângela Boa tarde Gui Uma feliz e abençoada Semana para você E toda a sua equipe Obrigado Rosângela Grande abraço também Para você Viu? A Silvia Soares Boa tarde Gui Gostaria que pedisse As autoridades Para colocar um corrimão Na rampa de acesso Da prefeitura Para facilitar A locomoção Olha lá não tem Um corrimão não É obrigado a ter Viu Silvia Toda rampa é obrigado a ter Essa questão de acessibilidade Não é uma questão de opção De quem faz Principalmente No serviço público Nos prédios públicos É obrigado a ter A Dagma Boa tarde Gui Manda um feliz aniversário Para o meu pai Antônio Lá no bairro Nova Floresta Seu Antônio No bairro Nova Floresta Parabéns aí para o senhor Viu? Muita felicidade Seu Antônio A Olinda Boa tarde Gui Manda um abraço Para o meu marido Ailton Que fez aniversário No sábado Ailton Parabéns para você Viu? Muita felicidade Fez aniversário aí No sábado Fez festa E não chamou a gente Né? 999474515 É o nosso WhatsApp Para você fazer Mandar a sua mensagem Para você reclamar Reivindicar Mandar o seu abraço Parabenizar o aniversariante do dia Fazer o seu comentário Tá? Esse é o canal 999474515 Mande aí a sua mensagem Deixa eu falar para você Do HNSF É onde você encontra Modernidade e humanização Também na hora de fazer Os seus exames O Centro de Diagnóstico Por Imagens HNSF Dispõe de equipamentos De última geração Como tomógrafo De 128 canais Novidade que trará Ainda mais rapidez E conforto Na realização Dos exames E possibilitará Diagnósticos Ainda mais precisos Mas não para por aí O CDI HNSF Também realiza Inúmeros outros serviços Como Raio-X digital Mamografia digital Ressonância magnética Densitometria E ultrassom 4D Além de contar Com uma equipe Especializada Preparada para oferecer Um atendimento Humanizado e seguro Investir em tecnologia De ponta Para cuidar melhor De você Essa é a especialidade Do HNSF Agende já O seu exame Pelo telefone 3821 1120 HNSF Apaixonados Pela vida Olha Um casal Foi agredido Na madrugada De sábado Lá no bairro Laranjeiras Aqui em Patos de Minas Bandido teria usado Uma machadinha Para render o casal Que estava Em um carro Estacionado Na rua Lucie Caetano Barão O criminoso Obrigou as vítimas Um homem de 41 anos E uma mulher De 32 A irem com ele Para o mato Sendo que Durante a ação O bandido Golpeou A vítima No rosto E a mulher Entrou em luta Corporal Com ele Ela conseguiu Tomar a machadinha E atingi-lo Contudo Ela não soube dizer Se o acusado Teve alguma lesão A mulher Também sofreu Uma lesão Na mão As vítimas Foram encaminhadas A UPA Para receber Um atendimento médico E a polícia Está em diligência Para tentar Identificar E prender O bandido A ocorrência Foi registrada Como tentativa De roubo E eu vou falar Uma coisa Para você Vamos prender Esse cidadão Sabe o que vai dar Para ele? Nada Absolutamente Nada Né? Essa é a história Ele podia ter Comitido Um latrocínio Na minha variação Isso aí é uma tentativa De latrocínio Porque ele bateu Com uma machadinha Quando você bate Com uma machadinha Conhece uma machadinha? Aquele machado Pequeno assim Você bate Numa pessoa Com uma machadinha Daquela Você quer só Machucar? É? Quer só fazer Um vergão Uma coisa assim? Se fosse Pegava aí Uma vara De marmelo Né? Não pegava Uma machadinha Absurdo Um negócio desse E essa pessoa Vai ser pega E não vai Acontecer com ela Absolutamente nada Se ela Tivesse a desconfiança Que a pessoa Que ela foi assaltar Estava armado Isso aí Podia ser Uma história Diferente E a pessoa Inclusive Tinha o direito De exercer O seu É por isso Que eu falo Eu tenho que ficar Sabe Mais Falando aqui Mais politicamente Correta Porque isso É correto Mas Porque isso Me deixa Extremamente indignado Sabe Indignado Com uma situação Dessa A pessoa Pega a outra Leva pro mato Com uma machadinha Abusa da pessoa Sabe Tripodia Em cima da pessoa Pra roubar E essa pessoa Fica lá Em pé Em cima das pernas Sem condição De se defender Sem condição De defender a mulher É preciso da mulher Entrar em luta corporal Com esse bandido aí Também é um pulha Nem é pra assaltar Não presta Porque a mulher Pegou ele Quase que dá nele Um couro A mulher E a mulher Devia ter acertado Na cabeça dele Com essa machadinha Pra aprender A ser besta E fazer esse tipo de coisa Então Sabe Eu tenho que falar As coisas aqui pra você Eu tenho que ser Politicamente correto Eu não posso falar Isso que eu tô falando Mas isso me deixa Extremamente indignado Não Não deixa você Indignado aí Tá do outro lado Você que tá aí Na televisão Sabe É brincadeira Uns negócios desse Né Pelo amor de Deus Olha Uma briga de trânsito Que começou Na rua Major Gote Terminou com A tentativa de homicídio Lá na Marapá Motorista de uma caminhonete Atropelou o motociclista E o passageiro Brigar em trânsito Eu vou te contar É a maior inteligência Que eu já vi na minha vida Põe na tela Vamos ver Uma discussão de trânsito Que quase terminou Em tragédia Na noite deste último sábado Aqui em Patos de Minas Por volta de 11 horas da noite Uma das vítimas O motociclista De 25 anos Que pilotava a moto Ele está internado Aqui no hospital regional De Patos de Minas Em estado grave Já o garupa Que estava Junto com ele De 22 anos Ele chegou a ter Alguns ferimentos Mas não precisou Ficar internado Um homem de 34 anos Que pilotava a caminhonete E acabou atropelando Esses dois jovens Que estavam na moto Ele foi preso Em flagrante Pela polícia militar E estava Inclusive Embriagado De acordo Com o exame Feito O teste De alcoolemia Feito no momento Ali do acidente As informações São o seguinte Versão primeiro Aí do homem Que atropelou Ele contou Que parou Em um semáforo Na rua Major Gote Ali próximo ao centro Universitário de Patos de Minas E que três homens Pararam de moto Ao lado dele E que apontaram Uma arma de fogo Mostraram uma arma de fogo Para ele Logo depois Começaram a persegui-lo E começaram a tirar fotos Do veículo dele Ele então Teria atropelado Esse motociclista Já na versão Do motociclista Eles estavam subindo Quando o homem Começou a segui-los E em determinado momento Ali próximo Ao hospital Santa Casa De Misericórdia De Patos de Minas Esse homem Bateu nessa moto Inclusive Subiu no canteiro central Derrubou uma placa de pare E a vítima de 25 anos Que ficou gravemente ferida Ficou inclusive Debaixo do veículo Até o socorro Chegar Esse homem Ele foi preso No local Fez o teste Do bafômetro Que constatou Que ele havia bebido Ingerido bebida alcoólica Toda a situação Esses relatos aí Vão ser colhidos agora Vão ser apresentados Através de um inquérito Já que se trata De acordo com a polícia De um crime De tentativa De homicídio E dentro deste inquérito A polícia vai investigar Vai ouvir pessoas Pra saber se realmente Tudo isso teria acontecido E ouvir a versão Da vítima E também Do suspeito Que acabou então Sendo preso No local Fato é que Uma discussão De trânsito Que acabou então Acontecendo quase Uma tragédia A situação Inclusive do rapaz De 25 anos Ela não foi repassada Pelo hospital Regional de Patos de Minas A situação de saúde dele Eles não passam Informações Do estado de saúde De vítimas aqui Então nós não conseguimos Saber como está O rapaz E como está O outro jovem De 22 anos Que estava na garupa E acabou Se machucando também No momento do acidente Nós vamos continuar Acompanhando este caso Inclusive os desdobramentos A respeito deste caso Tentando ouvir inclusive O advogado Que for representar Esse suspeito Deste crime Muito bem Deixa eu me defender Internamente aqui Comentando esse Esse fato aí Que é um absurdo Um negócio desse né Mas conforme Uma coisa que eu disse Que eu falei No comentário anterior A Yandra Que é contra A posse de arma O porte de arma E ela está certa Ela tem a Ela tem a visão dela E a gente tem que respeitar Isso democraticamente Né Mas E ela falou aqui Falou olha E eu acho que o raciocínio dela Não está errado não Mas eu vou explicar aqui Ela falou olha Esse rapaz Lá se tivesse armado Ao invés de jogar o carro Em cima Tinha matado todo mundo Né E essa tentativa de homicídio Seria homicídio Se ele tivesse armado Exatamente Exatamente Sabe por quê? Porque não tem lei Porque quer fazer uma coisa Sem dar suporte Para aquilo Olha Você pode muito bem Andar armado Está certo? Se eu pegar Andar armado Tonto Bêbado E ameaçando as pessoas Você toma 10 anos de cadeia Se você matar uma pessoa É prisão perpétua Se você estiver errado Você dá o livre-arbítrio Para a pessoa E quando ele cometer o erro Você não prejulga Você vai julgá-lo Quando ele cometer o erro Como esse rapaz aí Cometeu o erro Você quer pior Do que a pessoa Sair andando Dirigindo um carro Bêbado Ele tem que ser preso Tem que ser preso Não pode dirigir Mais nunca Tem que tomar dele o carro Arrestar o carro Como pena Administrativa Porque a pessoa Comete um erro Desse tamanho E não tem punição A punição para ele É pequenininha Por isso é que as pessoas Cometem esses desatinos Desse jeito aí Não tem parâmetro Não tem barreira Para esse tipo de coisa E aí Na minha opinião A gente não pode confundir Uma coisa Mas respeitando a opinião Da dona Yandra Sempre aqui E de qualquer um Que quiser dar a sua opinião Respeita a opinião Plenamente aqui Como respeitei a opinião Aqui do Dr. Zé Ricardo Que também É contra o armamento Respeita a opinião dele Sem problema nenhum Reduzem até 95% No valor da sua conta De energia Com a OQR Energia Solar A OQR A empresa OQR Produções de Patos de Minas Presente no mercado Há quase 20 anos Acesse aí OQRenergia.com.br E solicite o seu orçamento Na tela Muita coisa mudou Nos últimos anos A forma de assistir filmes De ouvir música De fazer compras De viajar E até mesmo De trabalhar Agora chegou a hora De fazer parte De mais uma transformação Uma nova forma De gerar sua própria energia Mais barata E sustentável Está na hora De mudar Mude Para a energia solar Acompanhe a evolução E faça parte Desta transformação OQR Energia Solar Energia Ao alcance De todos Acesse OQRenergia.com.br Um homem de 24 anos Foi preso Na manhã de sábado Após brigar Com o irmão E acertar Um golpe De faca No vizinho De 50 anos A confusão Aconteceu Na rua Florianópolis Bairro São José Operário Aqui em Patos de Minas O homem chegou Em casa Querendo atiar Fogo no quarto O irmão Foi chamado Pela tia Para conter O autor E foi ameaçado Com essa faca Nesse instante Para se defender Um homem De 25 anos Acertou Uma tijolada Nesse irmão De 24 anos Que na fuga Agrediu Com golpes De faca O vizinho Provocando Um ferimento No braço E escoriações Nas costas O SAMU Foi acionado Mas o vizinho Dispensou O atendimento O suspeito Foi abordado Na rua Tito Silva Apresentando Um ferimento Na testa Uma equipe Do corpo De bombeiros Esteve no local E socorreu O homem Para a Santa Casa Após ser atendido Os dois irmãos Foram conduzidos Para a delegacia O que jogou A tijolada Ou o que está Onde está O erro Quem é O errado Nessa situação O do tijolo Também foi preso Vamos embora Vamos embora Vamos embora Todo mundo Você deu uma tijolada No rapaz Ele deu Mas por que Você pode se defender De uma faca A polícia Rodoviária Federal Em ação Conjunta Com a polícia Militar Apreendeu Mais de Uma tonelada De cocaína Em montes Claros Um prejuízo De mais de 100 milhões De reais Para o crime Organizado Põe aí na tela A ação Foi realizada Na tarde Desta sexta-feira No quilômetro 375 Da BR-135 Em Montes Claros A polícia Rodoviária Federal Abordou O condutor De um veículo Que vinha de São Paulo Com destino A Salvador Na Bahia Durante a abordagem O motorista Apresentou Nervosismo O que motivou A checagem Da carga Cães Farejadores Foram utilizados Na ação E durante a vistoria Os policiais Encontraram 1140 Quilos De cocaína Mais de Uma tonelada Do entorpecente O motorista Foi conduzido Juntamente Com a droga Apreendida Para a polícia Federal Pelo crime De tráfico De drogas Mais um pulão Da polícia Rodoviária Federal Trabalho Que eles Realizam Nas rodovias Principalmente Não só O trabalho De auxiliar O trânsito Mas o trabalho De polícia Mesmo No combate Ao crime No combate Ao tráfico Principalmente Importantíssimo Trabalho Da polícia Rodoviária Federal Um homem De 30 anos Foi preso No sábado Na BR-365 Em Varjão De Minas Por posse De drogas E corrupção De menores Ele transportava Maconha Na bolsa De um bebê A mãe Que é uma adolescente E o filho Foram levados Para o conselho Tutelar Aqui em Patos de Minas De acordo Com a polícia Durante a abordagem A um carro Com placas Da cidade De Aguaí No estado De São Paulo Foram localizados Aproximadamente 100 gramas De maconha E o cara Põe na bolsa Do bebê Coitado Sabe Que coisa Né É gente Que A traficante Não tem Ele também Não tem Não tem parâmetro Não Ele não tem Não tem Uma linha Que define O absurdo Do que Não é absurdo Né Pregão de vendas Da American Car Até o dia 31 Deste mês Com as melhores opções Em veículos novos E seminovos São mais de 150 veículos Em estoque Esperando você É claro Você não vai perder Né São 30 dias Direto Com as melhores Taxas De financiamento Preços Imperdíveis Seu carro Novo Em até 48 Vezes No cartão Transferência E muito mais Você vai chegar lá Quando você compra O seu carro Você vai girar Uma roleta Se parar lá em 5 mil Você tem 5 mil De desconto Se parar em mil É mil reais De desconto American Car Tem as melhores Ofertas Para você Num só lugar Atendendo em Dois endereços Majorgote 64 E Majorgote Esquina Com a Rua Formiga Telefone é 38225678 Está aí na tela E o site AmericanCar.com.br Você pode entrar Lá no site Vai na aba É Estoque Vai lá no estoque Veja o carro Que interessa Para você Veja aquilo Que você quer Liga lá Chama o pessoal Alguém vai levar Esse carro Lá na sua casa Você vai Experimentar o carro Fazer o test drive Vai olhar tudo E vai fazer Um bom negócio Lá na sua casa O vendedor Vai lá na sua casa O motorista De caminhão Morreu na tarde De sexta-feira Em Nova Serrana A carreta Que ele conduzia Caiu De uma ponte Numa altura De aproximadamente 15 metros Isso aconteceu Na MG 423 E ele Morava em Patos de Minas Na tela O caminhoneiro Gleuton José Damião De 63 anos Conduzia uma carreta Pela rodovia MG 423 Próximo ao povoado De Gamas Em Nova Serrana Quando perdeu Controle da direção Tombou na pista E caiu Da ponte Numa altura De aproximadamente 15 metros Testemunhas Contaram Que o veículo Teria batido Contra a mureta De proteção Da ponte E em seguida Caído Para fora Dela O corpo De bombeiros Foi acionado Para fazer o resgate Mas constatou O óbito Ainda no local A vítima Tinha diversos Ferimentos Contusões Pelo corpo E foi constatado Traumatismo Craniano Com hemorragia Um acidente Foi registrado No fim Da manhã De ontem Na estrada Que liga O distrito De Pindaibas A LMG 743 Mostra aí Põe na tela A testemunha Nascimento Dos Reis Araújo Cheu Presenciou O trabalho De resgate A informação É de que o veículo Saiu da pista E parou tombado No barranco O condutor Teria perdido Controle direcional Ao se assustar Com outro veículo Que deixava Uma estrada vicinal E estava entrando Na rodovia O parabrisas Da Kombi Foi arrancado E o motorista Foi parar Do lado de fora Ele reclamava De dores Pelo corpo O SAMU Contou com a ajuda Da população Para subir o motorista E levá-lo Até a ambulância Cheu disse ainda Que outros acidentes Já foram registrados No local Segundo ele O asfalto Está se soltando E abrindo pequenos buracos Que poderão abrir Mais ainda Nesse período De chuvas Ele pediu providência Ao poder público A gente vem denunciando Isso há muito tempo As pedrinhas Se soltaram Do asfalto Você pode ver Que o asfalto Está descascado Em muitos pontos Isso vai causar Um problema sério Quando começar a chover Com as suas infiltrações Que a brita Está muito solta Olha só Olha só Que situação Isso aí Isso aí Ocasiona Muitos acidentes Você pode ver Que aí está A marca Dos pneus Da Kombi Por onde ela passou Ele perdeu o controle Mais ou menos A 80 metros Do local Que ele capotou Pode notar Que ele passou Por cima Da brita Solta Que culminou Com o capotamento Com a saída De pista Lá Já bem distante Manutenção Manutenção O chão está certo Manutenção Aquilo ali Aquelas pedrinhas Soltas ali Aquilo ali É um Fator De muita importância Para ter um acidente O dia das crianças Foi comemorado De forma antecipada Para os patenses Que moram próximo A Praça Céu Um projeto Que contou Com a parceria Do Cicobi Carilipatos Põe aí na tela Ser criança É muito bom E poder brincar Pular Dançar É melhor ainda Foi o que fizeram As crianças Em torno Da Praça Céu Onde aconteceu o evento Estiveram lá Moradores Dos bairros Alto da Colina Morada do Sol Novo Horizonte Alto da Serra Jardim Esperança Nova Floresta Residencial Monjolo E Jardim Aquários Teve guloseimas Brincadeiras educativas Apresentação de lutas Pinturas Tranças E muito mais A meninada Adorou João Paulo O que você está achando Desse dia hoje? Muito bom O que você já brincou? Ah, de trem Várias coisas Ah, brincar de bola Comer algodão doce Ali Tem muitas brincadeiras divertidas O que você mais gosta Do dia das crianças? Ah, brincar E você já brincou muito? Sim O que mais você já brincou? De pega-pega Que legal, né? Aham Vai brincar mais Tá De acordo com o CRAS 2 de Patos de Minas O objetivo foi unir a comunidade em uma manhã de muita alegria A gente está oferecendo atividades recreativas, né? A gente tem o Pinta Cara, Pula Pula, né? Oficina de Trança Na verdade, a gente está oferecendo uma ação comunitária, né? Essa ação comunitária é um dos serviços do CRAS, né? Está dentro das nossas atribuições E o objetivo dela é promover a socialização das pessoas, né? O convívio comunitário, o sentimento de pertencimento da população, né? O Cicobi Credipatos foi uma das instituições que apoiou o projeto É muito importante a gente sempre estar em parceria aí com esses eventos sociais e tudo mais Que a prefeitura oferece para a cidade Então a gente quis fazer essa parceria, quis juntar aí forças Para poder trazer muita alegria para essas crianças Nessa data que é tão importante, né? Dia das crianças aí, a gente poder comemorar juntos Para o diretor financeiro do Cicobi Credipatos Proporcionar momentos assim para as crianças É um dos objetivos de uma cooperativa Isso é muito importante, né? Para nós, assim, ter a interlocução com a comunidade, né? Um dia festivo, um dia próximo do dia das crianças, né? E a gente vê todo mundo brincar E a Credipatos, em parceria com a prefeitura Proporcionar esse dia de lazer para as crianças aqui do Alto da Caolina É muito importante para nós Isso compõe o cooperativismo, né? A interlocução com a comunidade, né? A cooperativa veio exatamente para proporcionar melhores condições Para que a comunidade se desenvolva, né? Outros parceiros também se juntaram ao projeto Como a ONG Juntos por Amor A gente está aqui hoje com as pinturas E a gente está disponibilizando trança com as crianças Juntamente com as meninas da Afro A gente trouxe também brincadeiras, fantasias Lembrancinhas para as crianças Segunda vez que a gente está fazendo o dia das crianças Fizemos a Páscoa também Junto com o pessoal aqui da prefeitura do CRAS E é muito importante para a gente Essa proporção, ano passado, a gente fez bem menor E conseguir alcançar esse tamanho É muito importante para a gente A gente está muito feliz Os pais também se divertiram E ficaram satisfeitos com a alegria das crianças Muita brincadeira, né? Diversão, criança gosta muito disso, né? Não pode faltar E não é todo dia que a gente consegue proporcionar Verdade, verdade E quando tem uma oportunidade dessa A gente tem que aproveitar mesmo Não pode perder A Praça Céu abria diversos eventos Além disso, proporciona diversas atividades ao longo do ano Para as crianças que moram próximo A Praça Céu tem várias atividades aqui Como escolinha de futsal, vôlei Escolinha de capoeira, jiu-jitsu Dança urbana E atividades na biblioteca também Isso diariamente, todos os dias Tudo gratuito Para atender a comunidade aqui da nossa região Que bacana, né? Nós estamos chegando ao final de mais um programa para você Mas amanhã tem mais Vem aí o horário eleitoral gratuito Uma hora da tarde tem o horário eleitoral gratuito E nós estaremos aqui amanhã 20 para as 11 da manhã Aliás, às 11h20 Às 10h para as 11h começa o 30, né? Das 10h para as 11h até as 11h20 E nós chegamos aqui às 11h20 Um abraço, até amanhã Até a próxima, Gui E aí E aí E aí E aí